Música Carlos Mendez agora aqui no binário do NN1 porque eu estou na 3 Multimarcas, olha só que loja linda, mega, hiper loja da 3 Multimarcas, a loja do Leandro e do Juliano que preparou para esta semana ofertas incríveis, bom dia Leandro Bom dia Fábio, hoje nós preparamos 5 ofertas para vocês Muito bem, quer trocar de carro? Então amanhã logo cedo vem para a 3 Multimarcas Olha só a primeira oferta que tem para você aqui na 3 Multimarcas, este Ford New Fiesta é 1.6, é um Titanium, este é um 2014 completão de R$ 44.900 por R$ 42.900, R$ 42.900 é dois, R$ 2.000 de desconto, R$ 2.000 de desconto Agora olha só este Grand Sigena, Figa este Grand Sigena, este é 1.4, é um completão, 2013 é o ano, ele é com ar, direção, vidros e travas elétricas de R$ 34.900 por R$ 33.900 R$ 33.900, gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora, manda mensagem agora e entra em contato agora com a equipe de vendas da 3 Multimarcas, a loja do Leandro e do Juliano, aqui no binário do Iriniu Mais uma super oferta, Honda City X, este é 1.5, é um completasso, câmbio automático, o ano dele é 2012 de R$ 44.900 por R$ 42.900, R$ 42.900 é dois, R$ 2.000 de desconto E o melhor, aqui na 3 Multimarcas, o seu usado na troca vai receber a melhor avaliação no mercado, aqui o seu usado é moeda de troca, que vale muito dinheiro Mais uma super oferta, Mitsubishi Outlander, esta é uma 2.0, 2015, câmbio automático, com teto solar, bancos de couro, é uma nave de R$ 87.900 por R$ 85.900 é dois, R$ 2.000 de desconto, R$ 2.000 de desconto Agora, para fechar as ofertas da 3 Multimarcas, a loja do Leandro e do Juliano, nós preparamos para você esta super oferta Que é Sorrento, 3.5 EX3, esta é uma 2011, capacidade para 7 lugares, de R$ 61.900 por R$ 59.900 é dois, R$ 2.000 de desconto E além destas, tem muitas outras ofertas, nesta mega loja aqui do bairro de Iriniu Leandro Isso daí Fábio, manda mensagem no meu WhatsApp e amanhã bem cedo venha conhecer a nossa loja Muito bem, vem para cá, vem para a 3 Multimarcas, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você